Catarina de Labore nasceu no dia 2 de maio, no ano de 1806, em Femmes-les-Montiers, região da Borgonha, na França. Aos 9 anos de idade, quando sua mãe morre, ela adota a Santíssima Virgem como a sua mãe. Então, Catarina e Tonine, as duas irmãs mais novas da família Labore, vão morar com uma tia paterna. Dois anos mais tarde, Catarina e sua irmã voltam para a casa de seu pai, fazem a primeira comunhão e seguem uma vida devota, frequentando a igreja. Uma certa noite, Catarina sonha que está na missa e o celebrante é um padre bastante idoso. No final da missa, ele acena para que ela se aproxime, mas ela não vai até o padre. No mesmo sonho, agora, Catarina está visitando doentes. Então, o mesmo padre aparece ao seu lado e diz a ela, Como é bom podermos ajudar os doentes? Hoje, você foge de mim, mas um dia virá o meu encontro. Deus tem planos para você, não se esqueça. Era 1827, Catarina completa 21 anos de idade e diz ao pai sobre seu pensamento de seguir a vida religiosa, como fez sua irmã. Seu pai não concorda e a manda trabalhar em um restaurante. Lá, ela passa por maus bocados, tendo que fugir das constantes cantadas dos clientes do restaurante. Nessa época, ela visita um convento e vê um quadro na parede com o retrato do padre que ela viu em sonho. Era São Vicente de Paulo, o fundador das Filhas da Caridade. Neste momento, ela teve certeza de que o padre era o seu chamado divino. Em 1830, o seu pai aceita que ela sirva a vida religiosa. Catarina inicia em um convento das Filhas da Caridade, em Paris. No dia 18 de julho deste mesmo ano, acontece a primeira aparição da Santíssima Virgem. Segundo suas próprias palavras, foi o momento mais doce de sua vida. Nossa Senhora lhe diz que Deus tem uma missão para ela. Fala das várias tribulações, mas que a fé se enfrentará. Nossa Senhora aparece novamente a Catarina no dia 27 de novembro. Desta vez, com um arco em volta de si com os dizeres. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora dá instruções para que ela mande fazer uma medalha. E lhe disse, quem trouxer com confiança e fé essa medalha junto ao pescoço, eu lhe considerei muitas graças. No mês de dezembro, Catarina recebeu mais uma vez a imagem de Nossa Senhora. E ela lhe disse, esses raios que você vê saindo das minhas mãos, são símbolos da minha graça, de quem as pedem. Não me verás mais, mas ouvirá minha voz em suas orações. Em janeiro de 1831, Catarina deixa de ser noviça e torna-se irmã das filhas da caridade de São Vicente de Paulo. Depois de constantes pedidos de Catarina para que fizessem a medalha, ela é confeccionada somente no ano de 1832, diante de muitos milagres, curas e convenções. O povo começa a chamar de medalha milagrosa. Apesar de saber de seus dons de vidente, Catarina era constantemente tratada com uma severa austeridade pela superiora do convento. Mas ela jamais reclamou e nunca disse que era ela a irmã que tinha recebido a visita de Nossa Senhora das Graças. Apenas no final de sua vida, Catarina revela a sua madre superiora sobre as aparições de Nossa Senhora. Após anos de silêncio e humildade, no dia 31 de dezembro de 1876, morre irmã Catarina. Ela teve seu corpo exumado em 1933 e foi encontrado intacto. Santa Catarina de Labore foi canonizada em 1947 pelo Papa Pio XII. Seu corpo está exposto em uma urna de vidro na capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, no centro de Paris, na França. Santa Catarina de Labore, a santa que anunciou a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, é festejada no dia 28 de novembro. A simplicidade, humildade e obediência aos preceitos de Deus marcaram a vida desta religiosa.